E aí, galera, tudo bem? Muito boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Alisson Barros e nós vamos realizar mais uma entrevista aqui pelo seu, pelo nosso Psicologia Nova. Eu chamo para trocar uma ideia nesse nosso podcast, na moda podcast, a Lilian, que passou em primeiro lugar na IEMA do Espírito Santo. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, professor, como vai? Vou bem feliz agora com a sua presença aqui, porque eu quero conhecer. O que é a IEMA do Espírito Santo? É o Instituto Estadual do Meio Ambiente. O que um psicólogo faz lá? Trabalha com educação corporativa, com psicologia organizacional. O IEMA tem uma via forte na educação ambiental dos municípios, dos municípios do Estado. Então, o trabalho do psicólogo, ele perpassa tanto pela psicologia organizacional, quanto pela educação corporativa dos municípios e de todo o IEMA em si. Qual foi a banca desse concurso? Foi a OCP. Caraca! E tu passou em primeiro nesse concurso. Tu imaginava? Não, professor, eu não imaginava. Fiquei muito feliz com o resultado, ainda mais sendo o primeiro lugar. E eu fiquei muito feliz mesmo. Me conta um pouco da sua trajetória. Quando que você teve essa virada-chave na sua vida para decidir, eu vou fazer concurso? Eu sou professora, docente em psicologia. Trabalho em uma instituição de ensino privada, dando aulas de psicologia. E eu terminei meu doutorado em psicologia há um ano. E logo que eu terminei meu doutorado, eu coloquei na minha cabeça que eu iria estudar para concurso. E foi aí que eu descobri psicologia nova. E gostei do enfoque, porque era específico para psicologia. Dei uma estudada no perfil de vocês. E coincidia com uma leva de provas que ia ter aqui no estado do Espírito Santo. Então, iam ter quatro concursos estaduais, um seguido do outro. E eu pensei, é a oportunidade que pode... Em qual ano? Em qual ano foi? Isso foi ano passado. Isso foi em outubro de 22. E coincidia com o final do período letivo, né? Das universidades. E eu ia entrar em férias acadêmicas. Como eu sou professora, eu ia entrar em férias acadêmicas. E aí pensei, é... Meu marido não está de férias, eu vou estar de férias, vou estudar para concurso. E aí a grande prova era do TRT, TRT Espírito Santo, que ia ser a primeira dessas quatro provas que eu mapeei. E aí eu comecei, comprei um curso completo de psicologia nova e comecei a estudar no dia 13 de outubro de 2022. E aí, eu sou muito disciplinada, tento ser bem disciplinada, coloquei uma rotina de estudos, que me desse também flexibilidade de estar com a minha filha, eu ter uma filha de três anos, enfim, né? De estar podendo cumprir com as minhas atividades profissionais, acadêmicas. E comecei a estudar. Estudei primeiro para o TRT. Eu sabia que era uma prova pesada, que provavelmente não iria passar, por causa do tempo. A prova foi em dezembro, comecei a estudar desde outubro. Mas eu fiz assim mesmo. E não tive um bom resultado, apesar de ter classificado, mas eu classifiquei bem distante, né? Mas continuei prosseguindo. Comprei alguns outros cursos complementares da psicologia nova, que tocavam no TJ, Espírito Santo, na CGR e no IEM. Ai, caramba, que massa! Tu chegou a ver a entrevista do primeiro lugar do TRT do Espírito Santo? Sim, eu assisti todas as entrevistas. E continuei fazendo as minhas provas para incentivar. E logo em seguida, era a prova do CGR, final de janeiro. Então, era uma prova seguida da outra. Era uma prova em dezembro, TRT, janeiro, CGR, fevereiro, IEMA, TJ, março. Se eu não me engano, foi essas quatro provas. Fiz a prova da CGR, e a prova da CGR foi o mesmo resultado, eu classifiquei, mas sem estar dentro do número de vagas. E na CGR tinha mais vagas para psicólogo. Ai, eu fiquei um pouco desanimada, mas falei, vamos continuar, que tem mais duas provas. E eu estava de férias, né? A faculdade ainda não tinha voltado as aulas para eu lecionar. E aí eu parti para a prova do IEMA. E nessa prova do IEMA, tinha algumas disciplinas que fugiam um pouco do escopo, como legislação ambiental, direito ambiental. E aí, eu tive que estudar um pouquinho dessa disciplina, mas sem perder o foco nas disciplinas principais. E essa prova, coincidentemente, foi a prova que eu não consegui sair com caderno de questões. Eu sempre esperava. E essa prova, eu não saí com caderno de questões, porque no dia a minha filha passou mal, ela teve uma pneumonia, e eu precisava levá-la no médico. Então, eu quase não fiz essa prova, porque o horário que eu tinha que levar ao pediatra, que ele estava guardando, era o horário que finalizava a prova. E aí, meu marido falou, pode ir, que eu fico com ela, quando você terminar a prova, você vai. Me chama, que eu te busco. E eu só podia pegar o caderno, faltando meia hora para a prova, mas não daria tempo de eu levá-la ao médico. E aí, eu resolvi sair, sair e pegar o caderno. Foi uma prova discursiva, uma prova objetiva e uma prova discursiva. Eu fiz a prova e decidi sair sem o caderno. Então, eu não consegui conferir o meu gabarito. Não consegui saber do meu resultado. E aí, eu parti para a minha quarta prova, que foi do TJ. Falei, bom, eu ainda tenho mais uma da minha maratona. E fiz a prova do TJ. E também fui classificada, mas sem estar dentro do número de vagas. Eram todos cadastros reservas. E falei, bom, é isso. Vamos aguardar os próximos concursos. E aí, comecei a dar aula. Voltei. E agora, no início de junho, eu tive a surpresa, quando eu conferi o resultado final do IEM, que eu passei em primeiro lugar. E foi o único que eu não olhei o caderno. Foi uma peça. E foi pregada em mim. Olha, em termos de surpresa, acho que esse resultado foi um dos maiores que eu já vi na vida. Porque, assim, tu saiu sem ter parâmetro nenhum da sua prova. Foi. Eu tive, assim, eu estava com uma sensação boa. Eu acho que eu tinha feito uma boa prova. Mas, como eu estava emocionalmente preocupada em levar minha filha ao médico, eu achei melhor não... Achei que meu crivo não podia estar tão afiado, assim. Então, eu falei, eu prefiro não me autoavaliar. Eu tive uma sensação boa com a prova, mas eu não estou emocionalmente bem para avaliar. Mas eu cheguei a olhar a prova, olhar o gabarito, mesmo não tendo resultado. Mas eu não podia afirmar nada, né? Fiquei com aquela curiosidade, porque eu sou daquelas que, no outro dia, eu quero olhar a prova e ver, fazer a minha comparação. Perfeito. E eu não consegui ter, saber de nada, né? E a discursiva, eu sabia que eu tinha feito uma boa prova. Qual foi o tema da discursiva? Eu tinha estudado. Foi sobre psicologia. Foi sobre um trabalho de psicologia de grupos. 30 linhas, 60 linhas. Não, eu acho que foram 20, se eu não me engano. Porque a discursiva, ela não era uma redação em si. Eram, se eu não me engano, quatro questões que você ia respondendo conforme as perguntas que eles lançavam. Então, tinha umas perguntas que eram mais conceituais. Outras já era aplicabilidade do que você estava explicando do conceito. Uma situação, problema. Então, é bem diferente das outras provas que eu tinha feito, por exemplo. E aí, eu fui fazendo por etapas. Se eu não me engano, foram quatro. Mas eu fiz uma boa discursiva, né? Eu tive essa sensação. Mas eu tive uma sensação boa também na prova objetiva. Mas, como eu disse, eu não tinha parâmetro para conferir o meu gabarito. Então, eu acho que você precisa ter algo para mensurar. Eu não tinha isso. Então, eu segui em frente para o próximo concurso. Foi assim que eu preferi seguir a vida. Foi isso. Mas esse resultado acabou sendo surpreendente. Porque eu não consegui conferir a minha prova. E isso não tem a ver comigo. Eu sou uma pessoa que eu confiro sempre. E espero. Posso ser a última a sair dessa aula. E espero para pegar a prova. Eu sou desse jeito também. Vem cá. O que a gente pode esperar da Lília? A gente quer ver, né? O que a gente pode esperar da Lília no futuro? Tipo, vai continuar dando aula na faculdade particular? Vai fazer outro doutorado? Fazer outro concurso? Vai assumir quando? IEMA do Espírito Santo? A nomeação acabou de sair. Eu assumo agora. No dia 1º de agosto. Vamos fazer um curso de formação. Eu vou assumir no IEMA. Atualmente, eu coordeno um curso de psicologia. Dentro da instituição que eu trabalho. E sou docente. Então, eu estou me desligando da coordenação. E como docente, eu ainda pretendo ficar. Porque eu gosto muito da docência. E vou ficar pelo menos umas duas noites. Dando aula. Por enquanto, né? Mas eu pretendo continuar estudando para concursos. Mirar em alguns concursos federais. Que ainda estão por vir. E se eu tiver fôlego e... Enfim. Se tiver que ser para mim. A minha parte eu vou fazer. Lilian, você teve uma carreira muito curta nos concursos. Porque você começou em outubro do ano passado. Em janeiro, eu já estava fazendo uma prova para aprovação. Como é que você fez para se organizar? Eu sei que você estava com o tempo livre das férias e tal. Mas assim, metodologicamente. Foi curto, né? Essa prova que eu fiz. Que eu passei. Foi uma prova que eu fiz no dia 26 de fevereiro. Eu comecei a estudar, como eu disse. 13 de outubro. E eu fiz questão de marcar essa data na agenda. Porque todos os dias eu queria olhar para a minha agenda. E ver quantas horas eu estudei. Então, isso era uma meta que eu tinha. O meu tempo. Ele era curto. Eu sou mãe. Eu sou professora. Também tenho meus apazeres em casa. Então, tudo precisava ser muito ajustado para eu não perder tempo. Então, eu assistia as videoaulas. Primeiro, eu assistia as videoaulas. E depois, eu estudava o conteúdo escrito. E depois, eu fazia exercícios. Então, cada módulo que eu assistia e estudava, eu aplicava. Eu fazia os exercícios porque eu aprendo assim. Fazendo exercício. E eu me dedicava aproximadamente 4 horas por dia. Eu sei que não é um tempo muito grande. Mas esse tempo que eu me dedicava, eu estava plena. Eu não ficava com WhatsApp, mídias eletrônicas. Eu não desviava a minha atenção. Eu ficava focada. E eu colocava uma meta em quantas questões eu ia fazer por dia após assistir a aula. Isso me ajudava a fixar o conteúdo. E eu tinha pouco tempo para as provas. Então, eu queria avançar rápido. 4 horas é muita coisa. Eu segui suas dicas. Oi? É, bem otimizado. Eu segui suas dicas, né? Nas aulas. Eu queria otimizar o meu tempo. Então, eu acho que 4 horas a gente faz muita coisa. Agora, desde que você consiga otimizar esse tempo, né? É, focada. Então, eu fazia algumas pausas, assim. 15 minutos para lanchar. Para ir ao banheiro. Mas eu cumpria esse prazo. Não, maravilha. Qual foi a maior dificuldade? Segui suas dicas, professores. Qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade foi rever alguns conteúdos que, como eu sou professora docente, eu trabalho numa linha específica, né? Da psicologia. Então, algumas disciplinas já estavam distantes. Eu formei professor em 2005 em psicologia. Então, muitas disciplinas eu revi e eu lembrava lá da minha graduação. Apesar de eu sempre me manter estudando, pós-graduação, mestrado, doutorado, é completamente diferente de estudar para concurso. Eu percebi isso, né? E, então, a minha, digamos assim, a minha tática foi esquecer tudo o que eu sabia e fixar, assim, a matéria que eu precisava saber para concurso. Independente se eu era psicóloga, professora, doutora, mestre. Não, para concurso eu preciso entender que as coisas funcionam assim. Então, foi assim, eu fui humilde com o conhecimento. Eu me coloquei para aprender tudo de novo. E, para mim, isso foi muito importante. Eu acho que o concurseiro, ele tem que ter essa humildade no processo. Por mais que você domine, eu estudava alguns momentos de disciplinas que eu dou aula, mas que era outra perspectiva para o concurso. Isso, para mim, me ajudou muito. Porque é um olhar que você tem que ter diferente mesmo. Qual foi a pior matéria para você? A psicologia social, para mim, é uma matéria que... Matérias muito subjetivas. A psicologia social, que não tem muito parâmetro. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Dependendo de um autor, depende de uma corrente. Então, essas matérias são mais desafiadoras para mim. Eu sou mais objetiva, então, eu me dou melhor com matérias mais objetivas. Essas realmente eram bem desafiantes para mim. Tu contou que tu assistiu uma oportunidade. E cai muito psicologia social, né? É. Foi a OCP ou o Instituto OCP? Instituto AOCP. Eu não tenho essa prova. Se você puder me mandar depois, eu acabei de ver aqui nos meus alfarrábios, eu não tenho essa prova. Me manda depois. Eu te mando. Eu tenho, não a minha prova, né? Agora eu consegui escanear a minha prova e ver ela. Porque eu não levei para casa. Mas eu consegui depois, quando saiu o resultado, escanear e ver a minha prova. Afinal, eu queria conferir meu gabarito. Eu fui lá ainda e conferi meu gabarito. Depois do resultado. Tu chegou, Lilian. Mas foi uma prova de certo e errada. Desculpa. Falhou. Foi uma prova de certo e errada? Foi. É o modelo SESP. A prova foi modelo SESP. Ah, eu quero ver essa prova. Caraca. Caraca. Lilian, tu chegou a assistir uma série de entrevistas antes, aqui do Psicologia Nova. Tu se imaginou dando entrevista aqui, falando o quê? Quando você estava estudando, você imaginou, cara, quando chegar a minha vez, vou falar disso? Nossa, professor. Eu não imaginava que eu ia chegar nesse lugar. Sinceramente, assim. Eu queria muito passar. E eu estudei sabendo que seria uma vaga. Então, eu estudei para passar. Para conseguir passar. Mas eu não achava que eu ia ficar em primeiro lugar. Ah, pode ser que chame mais pessoas. E eu pensava. Eu cheguei a pensar isso enquanto eu estudei. Eu falei, se eu passar, eu vou dar minha entrevista. Mas, assim, algo muito despretensioso. Porque se eu passar, eu acho que a gente tem que dar a entrevista. Eu achei muito legal a iniciativa de vocês de engajar outros alunos. Porque a gente, em algum momento, a gente precisa se ver estudar é solitário. E o que me levou a estudar foi pensar assim, eu estudo tanto para ensinar outras pessoas, para dar aula, né? Dentro das minhas disciplinas, dentro da minha atuação. Por que não otimizar esse conteúdo para mim? Eu quero ser concursada. Eu quero ter uma estabilidade para mim, para a minha família. E eu tenho que começar. Criar um plano e começar. Mas, assim, jamais imaginava que na prática isso ia acontecer. Uma vaga é sempre uma vaga, né? A gente fica sempre ressabiado. Mas eu fiquei muito feliz, assim. É, eu fiquei muito feliz. Porque, como eu falei, eu me coloquei para fazer quatro provas. E eu só parei de estudar quando eu fiz as quatro. Mas eu não sabia que eu tinha sido aprovada na terceira. Então, eu continuei. E eu acho que a gente precisa disso. De ter essa força, esse engajamento. A gente precisa estudar e colocar em prática. Estudar e fazer prova. Estudar e fazer prova. Eu acho que esse é o caminho. E, acima de tudo, você mostrou disciplina. Que manter um ritmo de quatro horas por dia, nem eu consigo. E se não tivesse passado? É, eu... Se eu não tivesse passado, ia ficar como aprendizado, assim. Eu acredito que eu teria aprendido da mesma forma. Eu gostei de estudar. Eu gosto de estudar. Não foi em vão. Claro que eu passei é muito melhor. Mas eu acredito que, se eu não tivesse passado, eu teria construído uma base para os próximos concursos que virão. Eu gosto de mirar nos concursos. Eu gosto de ter um foco. E mirar nesse foco. Porque eu preciso ter a sensação que, mesmo que eu não conseguir, eu fiz a minha parte. Essa sensação, ela me faz bem. Então, eu queria olhar e falar, pelo menos eu tentei. Mesmo que não deu certo. Queria sentir isso. Lilian, para quem está nos assistindo agora, que está pensando em existir, ou está achando que é difícil o concurso com uma vaga, está reclamando da vida, que recado que você pode deixar para essa pessoa? Prossiga. Tenha disciplina. Estude. Não desista. Siga seu sonho. Siga sua vontade de fazer. Só nós podemos fazer por nós mesmos. E as aulas estão aí. Os professores estão aqui para nos ensinar. As questões estão aí com as provas para a gente resolvê-las, fazê-las. Os textos estão lá para a gente ler. Então, tem muitos autores ali, muitos professores prontos e preparados para nos fazer absorver aquele conteúdo da forma mais facilitada, mais mediada possível. Então, assim, eu comecei a estudar sendo mãe e será que eu vou conseguir, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho trabalho. E vai conseguir, sim, ajuste sua rotina. Coloque o tempo que você tenha e se dedique ao máximo, sem distrações, sem vilões que roubam o tempo. E faça com prazer, se divirta. Ah, vou fazer dez questões. Se divirta com essas questões. Leia o conteúdo, assista às aulas. Preste atenção e depois resolva. Essa aplicação é muito importante. Então, não desistam. Prossigam, porque num país instável e tão diversificado como o nosso, ter uma estabilidade é algo muito importante. Eu acho que muda a nossa vida, pode dar uma segurança e uma estabilidade muito importante para as nossas famílias. Na minha casa, o meu marido é da iniciativa privada, então a gente chegou numa conclusão de que é importante um dos dois ser no serviço público, já que o outro é da iniciativa privada. E a gente chegou, a gente conseguiu. E eu acho que qualquer um pode conseguir e cada um tem o seu tempo e tem a sua hora e a sua forma de aprender. Mas eu acho que disciplina e confiar nos professores. Não, a gente não deve ser arrogante com o conteúdo, com os autores. Confie, se ele disse que é daquela forma ali, cai, que daquela forma ali é a forma que a gente deve responder em concurso. Confie, eu confiei e pra mim deu certo. É isso, professor. Acho que é isso. Olha, pra uma professora tu é bem objetiva, viu? Que geralmente o professor fala pra caramba e tal, e tal, e sistematiza. Ficou legal. Tá de parabéns, tá de parabéns. Mas tu resumiu muita coisa. Obrigada, professor. Obrigada. E assim... Eu que agradeço a vocês, a toda a equipe. E as suas aulas são maravilhosas. Assim, eu gostava muito de assistir, né? Quero te parabenizar e você foi fundamental no meu processo. Obrigada mesmo. Eu me sinto abraçado com esse elogio, Lina. Muito obrigado, de verdade. Riu muito durante as aulas? Riu. Riu. É muito gostoso estudar com você, assim. Né? Acho que tem que ser prazeroso o processo. É. E isso é mais legal, porque na hora que você tá resolvendo uma questão, você lembra daquela piada, você lembra daquele conceito. Por isso que é tão importante a gente aplicar, né? Estudar, assistir a aula e aplicar. Faz diferença, assim. Foi muito agradável. Eu recomendo. Lilian, eu espero poder refazer essa entrevista daqui a mais uns 10 anos. Independente de onde você estiver. Né? Claro. Daí pra cima, né? Do IEMA pra cima. E fica aqui esse compromisso pra gente trocar essa ideia daqui a 10 anos. Lá, lá. Lá, lá. Falta muito pouco. Desejo todo sucesso do mundo aí, nesse novo trabalho. Realmente, é bom ter sempre alguém no serviço público, na família. A gente mora no Brasil, sabe como que isso é importante. E acho que do que você falou aqui, tem muita coisa que daria pra passar horas. Horas e horas destrinchando pra quem tá nos assistindo. Quem quiser tirar alguma dúvida com você, tem algum Instagram? Tem, meu Instagram é o meu nome mesmo. Lilian Gasoli Zanotelli. Lilian? Posso... Gasoli Zanotelli. É L-I-L-I-A-N de navio. G-A-Z-Z-O-L-I. E Zanotelli é Z-A-N-O-T-E-L-L-I. É bem fácil, é como se fala. Deixa eu ver se dá certo assim. É, é porque tem alguns... É, deixa eu ver. É exatamente assim. Yes, acertei. Valeu. Às vezes, simbola um pouquinho, coloca um L, tira um L, tira um Z, mas é exatamente isso. O teu nome tem cinco L's, três Z's, meu Deus do céu. É diferentão. Eu nunca tinha feito essa conta, é verdade. Maravilha, Lilian. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela dedicação e principalmente acho que pelo seu resultado. Que a gente vai continuar aqui no Psicologia Nova, nessa festa toda, mas tua vida vai mudar. Vai mudar bastante. Agora são novos problemas, novos desafios. Sei lá, luta para chamarem mais pessoas, mais psicólogos nessa lista aí. Deve ter um segundo lugar ali, ansioso para mudar a vida também, em terceiro lugar também. E daqui a dez anos a gente se fala. Tá bom, professor. Muito obrigada por tudo e que você continue incentivando, inspirando outros alunos a conquistar os seus sonhos. E parabéns pelo projeto de vocês. É fantástico. Parabéns. Valeu, Lilian. Um abraço. Galera, é isso. Mais uma entrevista aqui pelo Psicologia Nova e talvez a próxima entrevista possa ser a sua. Um grande abraço. Muito axé. Muita iluminação. Deus abençoe você. E vamos juntos até a sua aprovação. Tchau. Tchau. O que é isso?